ah 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 tá gravando vai é um museu entrei aqui a foto começou a piscar aqui ai começou a gravar deixa eu virar vai virar ah Ah, não vai virar não, ó, ó, ah, meu velho, vira eu aí, ah, meu velho, vira eu aí, não, eu instalei essa câmera aqui, cara, pra motorar aqui, pra motorar aqui tudo aqui, ó, a garagem, né, porque se eu não motorar aqui, o que vai acontecer? Aí eu entro aqui dentro, aqui, sem saber, e essa câmera não grita, meu celular não grita, então, eu tenho 11 câmeras, é 11 câmeras, nesse caso. É, é, quatro, quatro, quatro inteligentes, quer dizer, cinco câmeras inteligentes, cinco câmeras inteligentes, é, qualquer movimento que passar, ela grava, tira foto e manda pra mim onde tiver, e é controle remoto, tá, vai que é tudo controle remoto, tá, eu tava motorando a minha, a minha, meu celular, tava motorando, aí eu entrei aqui dentro, o celular começou a gritar, eu fui ver aqui, ó, gravando aqui, ó, aqui, ó, fui ver, você pode ver aqui, ó, a fichinha, ó, Pode ver aqui, ó, a fichinha, ó, gravando, ó, ah, meu velho, tava motorando, aí gravou, gravou, ó, meu museu aqui, velho, meu museu, ah, meu velho, para com isso, velho, para com isso, velho.